Levamos nossa filha para experimentar comida tailandesa. Colocou seu lookinho novo, que comprou esses dias e mostrei aqui. A área externa do restaurante era bem bonita, tudo bem decorado, bem no estilo. E ainda fica de frente pro mar. E a Anitta fomos de coquinha e o Rafa pegou um drink. Começamos pelos rolinhos vietnamitas, que eu amo de paixão. Que é na expectativa da opinião dela. Mas tem graça? Tem graça? Resumindo, não gostou e nem comeu tudo. Os principais, eu e o Rafa pedimos pad thai de camarão. E a Anitta pediu um arroz frito, que vinha com legumes, camarão, porco. Melhor que o rolinho? Bom? Esse ela já disse que gostou, mas gostou mais da parte do porco do que do camarão. Era demais e ela ficou muito cheia. Então nós demos uma ajudinha, principalmente o Rafa. Sem querer, nós esquecemos a carteira, então a conta sobrou pro Rafa, né? O pessoal do YouTube diz que ele paga tudo mesmo, né? Então vai pra ele. Demos aquela olhadinha no lugar antes de ir embora. E eu gostei bastante, achei bem agradável.